Fina Converso Fina Converso Fina Converso Fina Converso Falo Um Poco Sobre O Mundo Um Poco Sobre Minha História Sofrimento Magos Lago No Mundo Que Arco da B Já Começa Perse Cor E Homem Perante Deus Já Começa Perde Valor Da Conta Maminha Piquinote Ma Minha Sfagia Tenha Sem Poder De Hoje Manca Perdi Esperança Namorança Até Hoje Liberdade Liberdade Para Defender Minha Filha 18 De Sociedade Fica Socio Obri Mente Fala De Escola D'Africa Fala De Grandes Ancestrales Na Histórica Busquece de Mente Cabral Deus dá-nos luz Dá-nos visão Pra prender em frente a cada dia Que esmareira que sustentam Ele sompa a nós Cusperas e prender em frente a luta África nos juntar Conosca a fral Mudarse dentro de nós Pai Filho Espirito Santo Amém Pai Filho Espirito Santo Amém Para Móque Mãe está sucundido Se esse que é a Luz de Mundo Homem de Acabira Rebelde Que Ataxinta e Raiba O Cuta Fina Converso de Deus Exigna-me as minhas palavras Que é o mandidor Fica-me doendo a fundo Manca deixa de acreditar Para Móra Impossível Foi derrotado para Fé Um camante tolo Para Mira Costa Para Mãe de Onze Para rejeitar minhas famílias Para Móra e Princípios de Sociedade Vaitade, Liberdade Minha Coração é Grande Tu recebi tudo o que é que vem na mim Nunca digo no pão julgado Mas o danchan sem contar Histórias de vida Tudo o meu sofrimento Mágoas e laguas Hoje eu vou a minha convidada e honra Incrível é boa a minha casa Gente na melhor mesa Na melhor cadeira Comi a melhor comida Mas antes vou comer para Deus Para perdoar para erro Que vou comente contra alguém Mais próximo de mim Fica doelho na chonça Adeus para liberar de tensão Entrega a minha vida na Simão Flappi é muda o coração Mas para que a lamebo tem que acredita Flappi é muda a boba E assim a dentes E veja que o menino tá ferrado E pegue e a boba novo Para morrer na minha vida Ncremodãoça Hoje é meu nome renovado Homem de Palavra Homem de Caráter Hoje meu nome de verdade Homem de palavra, homem de caráter Deus dá-nos luz, dá-nos visão Pra prender e enfrentar cada dia Que as barreiras que sustentam eles são pra nós Com esperança e fé na luta África nos junta, conosca pral Mudase dentro de nós Com esperança e fé na luta